O seu Jair troca de carro todos os anos. Além de escolher a cor, o modelo e a potência do veículo, ele sempre presta atenção num detalhe. Sempre que eu vou comprar um carro, eu olho se ele é econômico e se ele polui, se faz poluição muito, isso aí que eu olho mais no carro. E não é só o seu Jair que está preocupado com isso não. O diretor dessa concessionária em Brasília afirma que mais de 60% dos clientes procuram saber se o carro que estão comprando é econômico e se polui o meio ambiente. Hoje as pessoas estão mais conscientes, sabem da existência do selo, cobram isso do concessionário, querem saber se o carro é ecologicamente correto. A novidade anunciada pelo governo é que agora todos os modelos e versões de veículos comercializados no país terão selo de eficiência de consumo e emissão de gases. Apesar de não ser obrigatória, todas as fábricas e importadoras do país fizeram adesão. Isso significa você ter mais eficiência energética e mais economia para as pessoas, porque dependendo da classe do veículo, a economia anual com o seno mais eficiente, ele faz uma economia de 500 a 5 mil reais no combustível que ele usa, isso por um uso médio. Quem usa muito carro, então fica mais caro ainda, ele gasta mais dinheiro. E não só a eficiência energética, também está atrelada à emissão dos gases. Então, normalmente, quando ele é mais eficiente, ele queima melhor, então tem menos resíduo, tem menos poluição. O presidente do Inmetro explica ainda que os benefícios do programa vão muito além da preservação do meio ambiente. A qualidade de vida das pessoas é o maior ganho. É o ganho social. Quando você faz um programa desse, o quanto a sociedade ganha, se você polui menos, você tem menos doença. O que isso significa para a sociedade como um todo?